E aí, essa comida que você já falou pra gente no comecinho, que é bem londrina, mas que também é consumida, né? Esse prato, na verdade, em outros lugares da Inglaterra e outros lugares, também outros países, foram se espalhando pela cultura. Verdade, assim, é um prato que começou a ser consumido no final do século XIX, ali por volta de 1860, assim, e aí começou a ficar muito popular a partir de 1910, né? Com a expansão da indústria pesqueira na Inglaterra. E houve também um incentivo pra que houvesse maior consumo de peixe pela população. E foi uma forma que os ingleses encontraram de consumir peixe de uma forma fácil, rápida, né? E ainda juntando um alimento que já era considerado dieta da população, como batata, né? Em suas variadas formas, no caso, a batata frita, né? E foi uma popularização muito grande, tanto que até por volta de 1930, mais ou menos, havia em torno de 30 mil estabelecimentos que comercializavam fish and chips na Inglaterra. 30 mil? É, era uma coisa, assim, grande. Se tornou comida popular, comida caseira, comida de festas, de eventos, vendida na rua, vendida em estabelecimentos. E hoje a gente encontra essa comida em outros países, né? Em que a Inglaterra também colonizou, como o caso da Austrália, da Nova Zelândia. E por que não a gente preparar aqui no Brasil também, que são alimentos que a gente consome com bastante frequência. É verdade, é verdade. São amigos nossos, né? Sem dúvida. E, na verdade, a gente que é mineiro consome muito menos peixe do que deveria. É, é verdade. E como a gente brincou no comecinho do programa, a fritura, de vez em quando, pode. Pode, sem dúvida alguma. É um alimento gostoso, porque é crocante, é dourado, tem um apelo visual bonito, né? É mais gostoso, né? Que é pra nós, né? É mais gostoso. Porque é frito, é mais gostoso. Tem um apelo, né? Não tem jeito da gente negar isso, né? É, sem dúvida. Por isso que a gente não precisa ser tão rígida. A gente, claro, deve comer de uma maneira mais saudável possível, evitar as frituras. Mas, de vez em quando, a gente pode comer uma friturazinha, né? É, sabendo fazer, a fritura fica gostosa, saborosa e não tem aqueles problemas que a gente fala, a fritura é muita gordura, é excesso. Verdade. Não é? Vamos ver, então. Bom, então, eles tradicionalmente usam peixes brancos, né? Normalmente peixes de mar, como bacalhau, linguado, mas a gente pode substituir facilmente por outros peixes brancos aqui. Não só os de mar, mas também de rio, como é o caso da tilápia que eu trouxe aqui. É um peixe de água doce, que nos dá uma facilidade de diversos preparos, muito fácil de trabalhar, a gente já consegue comprar em filé, em variadas formas, então ele é muito prático pra isso, tá? E é saboroso, não tem aquele sabor forte, né? Do peixe que muita gente reclama. A rai não gosta de peixe que tem aquele sabor forte. A tilápia, ela é suave. Muito suave. E tem um preço bom também, né? É, bem acessível. Porque tem alguns peixes que são muito saborosos, mas são muito caros também, né? E além do bacalhau ser salgado, é salgado no bolso, né? E linguado, outros peixes maravilhosos. A tilápia é ótima. É, e a sazonalidade, né? A gente não sofre com essa distância do mar, né? E a gente consegue encontrar o ano inteiro praticamente aqui em Belo Horizonte e outros lugares de Minas também. Verdade. E a receita, então, vai pedir o peixe, né? Já cortado em tiras ou pode também ser feito em filé inteiro, né? Caso queira servir uma porção maior, em tira, pra uma coisa mais pra um tira gosto. Algo de bliscar também, né? As batatas que acompanham a receita, elas podem ser batatas fritas já, compradas prontas, né? Como a chips ou em palito, ou também aquele que quiser se aventurar a preparar uma batata frita em casa, é muito simples, é pré-cozinhá-la pra depois fritar, né? E eu, então, fiz isso cortando a batata com casca, cozinhando ela com casca, mantendo ela em gomos pra poder aproveitar o alimento integralmente sem ter que descascar a casca, Tirar a casca, quero dizer. E fica também mais crocante com a casca. Fica bem saboroso, né? Fica demais, aproveita tudo e dá menos trabalho também. É. E por ser um peixe empanado, a massa é muito simples de preparar, vai deixar o peixe com um crocante muito interessante, uma cor muito bonita, né? E vai pedir uma mistura que leva farinha de trigo com maisena ou amido de milho, né? Um pouquinho de sal nessa mistura e a gente adiciona líquido, né? Tipicamente, os ingleses usam cerveja, né? Mas você pode substituir por água gasosa, né? E a questão do gás numa massa de empanar, neste caso aqui, vai fazer com que ela fique mais leve. Então, aqueles que não quiserem preparar com cerveja, né? Pode utilizar água gasosa, até, obviamente, também água comum. De preferência, quero dizer, gelada, porque a temperatura mais fria em contato com o óleo quente na fritura vai deixar a massa bem crocante. Que é o segredo da fritura boa, né? A gente quer comer uma fritura boa, já que é pra comer fritura, vamos comer bem feito. Vamos comer fritura boa, exatamente. Não é verdade? É isso aí. Eu posso iniciar o preparo? Claro, pode. Então, é muito simples, tá? Então, assim, já tá pesado conforme receita passada, a mistura das duas farinhas, né? Do amido de milho e da farinha de trigo e o sal, aqui já foi também. A adição do líquido pode ser medida conforme receita ou pode ser colocado também no olho, né? O peixe, então eu já limpei, já tirei aquelas aparinhas que às vezes é comum vir no peixe e já temperei com sal, com pimenta, mas pode colocar também limão. Eu só dou a dica de se usar limão pra temperar o peixe, não deixar muito tempo, porque o limão acaba dando uma firmeza muito na carne, né? Deixa ela muito firme e pode até deixar ela muito ácida, né? Começa a cozinhar. É, é como a gente fala, né? No popular, mas o ideal é que use um pouquinho também, mas é opcional. Então, o peixe já tá temperado, né? A gente já tem aqui um bowl, uma vasilha pra gente poder depois fazer a massa e colocar o peixe pra empanar. Então, as farinhas vão aqui dentro, já misturadas com sal também. A cerveja já recebeu o vinagre da receita, né? A medida de vinagre já foi adicionada. O vinagre, neste caso, por ser um ácido, ele ajuda também no processo de manter a massa mais crocante. Então, a gente colocando um pouquinho de vinagre já ajuda a deixar a massa também mais crocante. Como eu falei, então pode substituir a cerveja por outro líquido. E aí, a gente vai colocando aos poucos até a gente perceber o ponto da massa. O ponto é quando ela lembra uma massa de panqueca um pouquinho mais firme. Que a panqueca é mais líquida, né? Isso, a panqueca é mais líquida. Então, aqui que ela já começou a formar, eu vou adicionando aos poucos. Aquele que tem dúvida, né? Se tá boa ou não, vai lembrar uma massa de panqueca, né? Basta ir trabalhando aqui com calma, usa aqui um batedor de ovos, né? O fuê pra fazer essa mistura e ela não ficar com grumos, né? Ou com carocinhos e só ir mexendo. Não tem necessidade de usar um liquidificador, porque é uma massa fácil de trabalhar. Então, só bater um pouquinho, daqui a pouco esses carocinhos vão sumindo. E aí, a gente tem, então, ela prontinha, tá? Só mais um pouco. Então, o Marcos usou aqui a palavra bowl, né? Isso. Como eu falei antes, as palavras, muitas palavras em inglês, principalmente na gastronomia, a gente tem palavras em francês também, foram incorporadas ao nosso dia a dia. A gente fala naturalmente, ah, eu vou pedir um delivery, né? Verdade. Uma entrega. A gente quase não fala assim, ah, você entrega, você tem delivery, você tem o fast food, você tem um bowl. E são palavras que foram incorporadas. Com o fuê, né? Com o batedor de arame também. É, exatamente. Então, a gente tem um monte de palavras que a gente usa no dia a dia, que muita gente que não fala um outro idioma, já fala naturalmente. Então, a gente tem, às vezes, uma briga dos gramáticos, dos professores de português, ou do pessoal que reclama, ah, nós não estamos perdendo a nossa língua de jeito nenhum. Nossa língua é nossa língua. Verdade. A gente preza por ela, mas a gente não tem como negar que o mundo inteiro incorporou um monte de palavras e de hábitos, não só de palavras, com a história da... Se ter facilitado as pessoas viajam mais hoje em dia, ficou mais acessível viajar mesmo para fora do Brasil, né? O que antes era uma coisa muito mais difícil, mais elitizada, hoje ficou mais fácil, ficou mais, um pouco mais igual, mais popular. E recebemos muito. É, e recebemos muito, a gente não pode negar, né? É, recebemos muito também aqui. Eu vou iniciar fritando a batata, já que vai ser uma batata que a gente vai fritar aqui, não é uma batata pronta, né? Para a gente poder ganhar um tempinho, porque o peixe é mais rápido que a batata, então o óleo bem quente, a batata já pré-cozida, tá? Ou pode ser aquela batata já congelada também, facilita a vida daqueles que não tem tanta disponibilidade. E para o peixe a gordura também iria estar muito quente ou menos quente, um pouco mais? Preferencialmente, uma gordura quente na temperatura correta, faz com que a fritura seja feita mais rapidamente, o alimento saia, fique em menos tempo na fritura, tendo um resultado que a gente quer de deixar a fritura menos encharcada. Que é o segredo de fazer uma fritura. Então por isso que eu já aqueci o óleo antes, né? Vou manter a temperatura. Na dúvida existe aquele popular palito de fósforo dentro da fritadeira ou da panela de óleo também, né? Mas é sempre bom tomar cuidado com a quantidade de óleo dentro da panela, não extrapolar pelo menos a metade ali para que caso transborde, não ocorrer nenhum acidente, né? Então a batata está fritando, a gente quer deixá-la bem douradinha. A massa aqui já está pronta, tanto que eu nem usei a quantidade, eu coloquei um pouco mais, eu coloquei um pouco mais do que a receita pede também, né? Só para poder já me adiantar aqui. Misturei bem e ela não está com esses carocinhos. E aí na dúvida, caso eu queira ver se ela está fritando bem, eu posso pegar aqui uma gotinha e ver se ela vai fritar, ela vai formar umas bolinhas aqui. Rapidamente eu vejo a temperatura também, então já percebendo que está neste ponto, aqui eu já posso, então, considerar boa a minha gordura para fritar, né? O óleo. Então, o professor Marcos Monteiro está ensinando a gente a fazer essa delícia que é o fish and chips, né? Que é a batata com peixe, peixe com batatas. Bom, então a batata já está quase pronta, né? Já está ficando bem douradinha e agora é hora de fritar o peixe, porque ele frita bem mais rápido que a batata. Então, com um garfo para ajudar no processo de passar na massa e depois colocar no óleo, né? A gente molha o peixe já temperado na massa, até ele se cobrir todinho na massa. É melhor porque você não gruda eles enquanto está passando na massa, tá? É só você ter um pouquinho de agilidade e pode ir fazendo isso... Depois você vai ter que ir vigiando, porque o tempo vai ser diferente também. Mas eu vou colocar uns três ou quatro aqui e vou tirar meio que mais ou menos no mesmo tempo, tá? Isso é um trabalho que a gente já está um pouco acostumado. É, rapidinho. É, frita-se muito rápido e porque se eu coloco todos de uma vez, o que que ocorre é que eles podem grudar, a panela é relativamente pequena para uma quantidade maior e você pode perceber que ele já frita muito rápido e dá tempo de eu fazer os outros sem que perca a temperatura, né? Já está ganhando uma cor legal, é só ficar atento para que não tire antes da hora. A batata também já está ficando aqui douradinha, bonita como ela tem que ficar, né? Batata frita é bom essa cor douradinha. E aí tem um prato ou uma vasilha com papel toalha para poder absorver a fritura, né? E aí é esta cor que a gente quer, ó. Quando sai assim bem dourado, escorre... Opa! Escorreu mesmo! Escorreu, está vivo, o peixe está querendo pular. Então a gente vai tirando e vai colocar mais, tá? Assim, a quantidade de óleo, obviamente, a gente faz de acordo com o tamanho da panela, né? E eu estou fazendo uma quantidade menor. Também não é tanto peixe assim, é para a gente poder degustar aqui os convidados, né? Você e os convidados. Todo mundo aqui gosta de comer, viu gente? E vamos ver o que vão achar. Ah, com certeza vai estar muito bom. Marcos, as pessoas podem fazer esse mesmo peixe também com frango, né? Exatamente. Essa massa, ela é muito versátil, você pode fazer frango ou vegetais também. Aqueles que não comem carne também podem fazer. Fica delicioso, por exemplo, com couve-flor, com brócolis, com cenoura, né? Já pré-cozinha os vegetais e deixa eles já prontinhos para passar na massa. Dá essa empanada aí com essa massa. Essa massa é interessante, porque normalmente quando a gente empana, aquela coisa do ovo, da farinha de rosca, né? Isso. Que dá muito trabalho. E aqui não, mergulhou. E essa massa, você citou os vegetais, eu lembrei muito da comida chinesa, japonesa, que usa os vegetais empanados. Essa é a mesma massa ou é bem parecida? É um pouco parecida. Eles têm algumas massas que diferem desta, né? Essa, obviamente, leva à cerveja, né? Eles têm lá massas que não levam cerveja, mas são produtos muito parecidos, né? Então, assim, são bases que a gente pode utilizar, utilizando ali a mesma farinha, né? Como o caso da farinha de trigo ou amido também de milho, né? E lembrando, né, gente, que o álcool vai evaporar aqui no calor do fogo, da gordura. Então, não se preocupe que a questão da bebida alcoólica é... Ah, eu vou usar a cerveja, quer dizer... Sem dúvida. Fica tranquilo. É, pode ficar tranquilo porque o cozimento passa dos 180 graus a quase 200 graus, né? Essa temperatura. O álcool evapora no primeiro contato com o calor. Estou aproveitando a outra panela que já liberou ali da batata, né? E a pessoa não querendo, de forma alguma, utilizar o álcool, pode utilizar água gelada com gás, como eu falei. Ela vai substituir muito bem, né? Isso, ótimo. E aí não tem essa questão aí pra se preocupar. Maravilha. Já tá quase no final. Só tirar essa leva aqui agora. Pra deixar bem douradinho, vigiar a outra e a gente então vai estar prontinho pra servir e degustar. Então, daqui a pouco a gente volta pra provar, a gente aprendeu, muito obrigada. E a gente volta aí, minhas convidadas, vamos provar daqui a pouquinho. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL